O que é que é que é que é que é a minha vida? Nyebebebebebebe Para bilisim não kagã combina Lembra tudo isso a esquema Para bilisim não kagã combina Lembra tudo e não esquema Para bem lhe simbo que ligam E caesco no papo é na princípio Abo a postagem gerada Abo amigas na tchutchu Por favor, vai com calma Por favor, vai com calma Lembro falando com a Puta na bolega Abo amigas na tchutchu Por favor, vai com calma Puta na bolega Abo amigas na tchutchu Por favor, vai com calma Não esquem a tchutchu Mãe, 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 mãe Não esquem a tchutchu Abo amigas na tchutchu Mãe, 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 mãe Para bem lhe simbo que ligam Lembra tudo e não esquema Para bem lhe simbo que ligam Abo amigas na tchutchu 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 Para bem lhe simbo que ligam Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 m